Mesmo que o tempo passe Mesmo que o mundo pare Que as nossas tatuagens se apaguem Evitando-os se par E mesmo que passe 10, 20 ou 30 anos E que me esqueças nos teus sonhos Sonhos, yeah Eu seja só passado Mesmo que me quisesse esquecer Que não houvesse amanhecer Que nos teus olhos o destino tivesse mudado Pouco a pouco a razão de ser E que estejas Nos braços De outro amor Haverá sempre uma música Haverá sempre bom de uma hora Para me fazer lembrar de ti Para me fazer lembrar assim Haverá sempre uma música Haverá sempre bom de uma hora Para me fazer lembrar de ti Para me fazer Me ouverá Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri